No Domingos de Terror de hoje, vamos falar sobre o suspense psicológico dramático que tem pitadas de terror. No caso, estou falando de O Segredo de Maris Bond, lançado em 2017. E é um filme que, até então, eu nunca tinha ouvido falar. Eu assisti recentemente aqui no YouTube, vou até deixar o link lá embaixo. Eu assisti recentemente aqui no YouTube, se vocês quiserem o link, me chama lá no Instagram, que eu passo pra vocês onde eu assisti. Mas, eu fiquei muito impressionado com esse filme, porque além de ter um elenco incrível, o filme também tem uma narrativa muito convidativa, uma narrativa que prende a sua atenção e que te deixa instigado até o final. E, finalmente, eu consegui um tempinho aqui no meu próprio canal pra falar sobre ele, porque eu sinto que é uma recomendação que poucas pessoas falam, poucas pessoas recomendam esse filme, eu, pelo menos, não vi ninguém falando sobre ele. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer esse terror fora do habitual, que realmente vai agradar muitas pessoas, mas também pode deixar algumas pessoas incomodadas com algumas reviravoltas. Só que eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso nesse vídeo. Será assim, spoilers do começo pra quem ainda não assistiu, e da metade pro final com spoilers, pra gente debater um pouco sobre a reviravolta final. Mas, antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já se inscrever aqui no canal do Botão Vermelho. Muito fácil, muito rápido, não vai te custar nada. Deixa o seu like também, que é muito importante. Comenta lá embaixo se você já assistiu esse filme. Fala pras outras pessoas que vão ver os comentários. Assista esse filme, é muito bom, esse filme é muito da hora. Ou, também, coloca lá embaixo se você pretende assistir esse filme, e se você não souber onde assistir, me chama no Instagram, que eu te mando um vídeo. Dirigido pelo Sérgio D. Sanchez, e estrelado pela nossa queridinha do terror, Mia Goff, que a gente conhece por X e Pearl, e também estrelado pela Anya Taylor-Joy, que a gente conhece por diversos filmes de terror, como A Bruxa, O Menu. E, claro, com também o George McKee, interpretando o protagonista, e o Charlie Halton, de Stranger Things, interpretando um dos antagonistas, O Segredo de Meryl's Bone é um filme que conta a história de quatro irmãos, que vivem numa casa abandonada, fingindo que sua mãe tá viva, pra não serem mandados ali pra um orfanato. Só que, nessa tal casa onde eles estão vivendo, coisas estranhas começam a acontecer, fazendo assim, todos eles começarem a questionar sua sanidade. E também fazendo eles enfrentarem problemas, que os colocarão ali numa encruzilhada de dilemas. E esse filme se destaca muito por ter uma atmosfera sombria, e ao mesmo tempo opressiva. Ele cria um bom suspense, ele cria boas cenas de tensão, que vão te deixar ali bem pensativo. E, além disso, eu nem preciso mencionar que os atores são excepcionais, já que cada um traz uma certa profundidade e complexidade pros seus personagens, e isso só incrementa mais e mais a trama desse filme, que é bem construída em torno de cada um desses personagens. E o roteiro aqui é tão sagaz, que até mesmo algumas reviravoltas, que parecem previsíveis, ainda assim se tornam satisfatórias por conta de toda a construção que a gente estava vendo até a chegada do último ato. E essa reviravolta funciona bem por conta do suspense bem estabelecido aqui do filme, que não só ali prevalece durante a trama, como também as pitadas de terror tomam conta de alguns momentos. E esse terror é colocado de uma maneira bem mais sutil e bem mais psicológica, e ele dispensa jumpscares gratuitos pra ali fazer o público realmente se assustar. Fazendo assim, a gente ter um terror bem mais profundo, mais denso, e a sensação perturbadora que o filme deixa no final fica ecoando na nossa cabeça, mesmo depois do filme já ter acabado. No geral, esse é um filme muito bem feito, e vale a pena você dar o play. Não é um filme pra todo mundo, já vou deixar isso bem claro aqui. Algumas pessoas vão se incomodar um pouco com o ritmo dele, é um filme mais lento. Entretanto, pra mim, foi um filme mega gratificante. A gente consegue sair um pouquinho dos terrores mais modernos, mais habituais, que tentam sempre ser assustador aqui, assustador ali, jogam um susto aqui, blá blá blá. Não! É um terror bem mais pé no chão, que consegue assustar, e ao mesmo tempo consegue te fazer pensar. E ele tá disponível aqui no YouTube até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Me chama lá no Instagram se você não achar que eu te envio o link, mas assista. E se você já assistiu, fica comigo pra falarmos com spoiler sobre ele. Não esquece de já clicar no botão do like se for sair pra assistir o filme. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E comenta lá embaixo se você vai assistir o filme. Fala, eu vou assistir agora, obrigado pela indicação, vou lá assistir. E depois volta aqui pra gente falar com spoiler, hein? E a partir desse momento do vídeo eu vou falar sobre o filme no geral, então teremos muitos spoilers sobre os acontecimentos. Já fiquem avisados. Vamos começar falando do começo, onde nós conhecemos a família Merrill's Bond, que quer recomeçar. Então eles saem da Inglaterra às pressas, e vão pro Maine, pra antiga casa da mãe deles, a Rosie. Só que a Rose acaba morrendo em virtude de uma doença terminal, e isso torna ali os quatro irmãos órfãos. Então a gente tem o Jack, a Jane, o Billy e o Sam, que tem que cuidar uns dos outros, porque a mãe deles acabou de morrer. Porém, pra manter a normalidade, o Jack, que é o homem da casa, o mais velho, sempre atende os cobradores de impostos do banco, pra assim eles não perceberem que a mãe morreu. E ao longo do filme a gente vai acompanhando a jornada desse personagem, pra tentar se manter forte, em meio a toda essa situação que é bem complicada, né? Ele até cria uma grande relação com a bibliotecária Ali, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy. Mas isso não ganha muito espaço durante o filme, né? São breves momentos que ainda acrescentam positivamente, porque a gente constrói o psicológico desse personagem a partir dessa relação que ele tem com outras pessoas fora da família. Então isso é muito legal, isso é muito importante pra narrativa. Só que a narrativa central é sempre focada nele e nos irmãos. E a narrativa do filme começa a se intensificar logo após a morte da mãe, porque todos os irmãos são impactados com essa tal morte, e eles começam a ver um fantasma ali na casa. E chegando próximo ao final do filme, nós descobrimos a reviravolta que envolve o pai abusivo deles, que também era um serial killer. E ele era esse tal fantasma que os irmãos achavam que existia na casa. Na verdade, era o pai todo esse tempo, que seguiu os irmãos desde a Inglaterra, tudo pra conseguir o dinheiro ali que eles levaram quando eles foram embora. E eles estavam totalmente certos de fugir, né? Porque deve ser difícil ter um pai serial killer. E o Jack até tenta contornar essa tal situação, dando dinheiro pro pai, né? Que ele tanto queria pra ver se ele ia embora. Mas o Simon acerta o Jack na cabeça. Ele tenta estrangular o próprio filho, porém a gente vê ele esfaqueando o pai dele na garganta e fugindo. Enquanto isso, o Simon tá usando todas as suas forças pra se recuperar e jogar o filho ali de um pequeno penhasco. E depois disso, ele volta pra casa, mata no solto os seus filhos, a Jane, o Billy e o Sam. E quando o Jack volta pra casa, todos os irmãos estão mortos, e isso deixa ele num estado de negação tão grande, que ele cria personificações dos irmãos na própria cabeça. Esse surto psicológico que ele teve fez com que a personalidade dele se dividisse de uma maneira que ele tivesse múltiplas personalidades, e ele não notasse isso. Então ele criou na própria cabeça uma personalidade pra cada irmão que morreu, e por isso a gente nunca tem um bom aprofundamento dos irmãos dele durante o filme, por isso também que ele cobriu os espelhos da casa, pra ele não ver que todo esse tempo ele tava sozinho ali, já que os irmãos não existiam, então não ia ter reflexo. E eu acho legal que o filme mesmo que não desenvolva cada personalidade dos irmãos, ele ainda assim desenvolve tão bem a cabeça do Jack, que eles mostram a perspectiva que o Jack tinha sobre cada irmão, e abordam isso da maneira com que os irmãos sempre estejam à volta dele. Então tudo que a gente tava vendo dos irmãos a partir do momento que eles morrem, na verdade era uma personificação do que o Jack achava de cada um. Então no final das contas a gente tava vendo a própria personalidade do Jack dividida dentro dos próprios irmãos dele. E o interessante da história desse filme é que ele consegue tornar a casa onde esses personagens estão um personagem também dentro dessa narrativa, fazendo assim a gente não focar tanto nesses tais personagens e não notar o pilot twist que tava pra chegar. E também eles colocam o tal fantasma pra gente pensar que a história é sobrenatural, mas na verdade é só algo mais psicológico, envolvendo o trauma que esse personagem sofreu e como ele tava tentando contornar na própria cabeça esse trauma, de ter perdido todos os irmãos recentemente, e também a mãe. E quando chegamos no último ato do filme, nós vemos as personalidades do Jack lutando na sua própria cabeça pra tentar salvar a Ali do Simon, já que ele tava vivo e queria continuar com sua vingança. O Jack então atira no Simon, mata ele, e a gente pula ali pra 12 semanas à frente, onde nós vemos o Jack parecendo saudável. Entretanto, a gente também nota que a Ali deixou ali o Jack sem tomar os remédios pra que ele continuasse achando que os seus irmãos estavam convivendo com ele. Então, ela deixou ele ter os surtinhos dele pra ele continuar meio que a ser feliz, né? Porque a felicidade dele era os irmãos. E ele perdeu tudo isso. E a coisa mais impressionante sobre o final desse filme é a maneira com que ele aborda questões profundas e complexas, trazendo um debate sobre o que é a vida, o que é a morte, e também sobre a saúde mental desse tal personagem. Nós percebemos, nesse final, que o Jack encontrou um certo conforto na Ali, que é uma personagem forte, independente na trama desse filme. E ela entende muito o que o Jack tá passando, fazendo assim a gente simpatizar ainda mais com ela. A Anya Taylor-Joy, por exemplo, entregou tudo. É notável a performance dela nesse final. Ela consegue passar uma certa calma, uma certa leveza nesse desfecho. Assim como a performance impressionante do George Mackie traz sempre boas nuances pra esse tal personagem que tem ali os seus problemas, e ele quer que esses problemas sejam resolvidos. Só que assim, superar os traumas não é uma tarefa fácil. Ele lutou muito pra sobreviver até agora e óbvio que ele não vai desistir. Ali não vai deixar ele desistir. Mas até ele conseguir ali, meio que entender tudo o que rolou, porque é uma coisa difícil você entender que todos os seus irmãos foram mortos por o seu pai serial killer, o seu pai tóxico, o seu pai abusivo, e a sua mãe também acabou de morrer, isso é uma coisa que demanda tempo, que vai ali meio que ser um processo longo. E o filme traz uma pauta sobre isso, sobre a saúde mental desse personagem, e como essa saúde mental tem que ser tratada aos poucos. E é isso, Meryl's Bone, que foi um filme que eu me surpreendi bastante. Curti toda a narrativa, a parte dramática, o terror, o suspense, o debate mais real, menos sobrenatural. Então, curti bastante. E quero saber de vocês, vocês gostaram desse filme? Coloca lá nos comentários. Vocês concordam com toda essa minha análise? Também escreve lá que eu quero saber o que vocês acharam, se vocês têm uma perspectiva igual a minha, diferente. Não esquece de deixar o like se não me deixaram. Marca os amigos e indica esse filme pra eles se vocês curtiram. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado por assistirem. Beijo. Tchau.